Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao Papo de Músico. Hoje eu vou tocar um tema da Dolores Duran, em parceria com Edson Borges, chama-se Olha o Tempo Passando. É desse CD aqui, Lua Cheia, um CD que eu adoro, super romântico, dedicado a grande Sueli Costa, com quem eu comecei minha carreira tocando e toco até hoje com o maior prazer, eu gravo muito a música dela. E Dolores Duran, que eu não conheci, mas é uma super melodista, parceira de Tom Jobim e tudo. E esse tema tem a participação do querido, saudoso, Paulo Russo no Contrabaixo, Mamão na Bateria, Grande Mamão, e arranjo do meu grande parceiro, Gilson Peranzetta, do piano. E, enfim, eu gravei exatamente com essa flauta aqui, não exatamente essa flauta, essa mais novinha, mas a flauta em sol, isso é uma flauta em sol, que é um som mais grave do que aquela flauta normal em dó. E fica mais romântico, mais ativo, como se fosse um sax tenor. na família do saxopone. Então, como sempre, mais uma vez, eu estou sozinho aqui, vou dar uma interpretação mais livre, mas vamos curtir essa bela melodia, Dolores Duran. e vai dar uma interpretação mais livre, art in caloricidade e importante para os blogs, e vai dar uma interpretação mais livre, e vai dar uma interpretação mais livre, e vai dar uma análise, e vai dar uma interpretação mais livre, Amém. 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 Então é isso aí. Dolores Duran e tem a letra Edson Borges, acredito eu, parceria dos dois, pode ser que tenha a letra da Dolores, mas olha o tempo passando, esse CD aqui, Lua Cheia, Mauro Cenizio toca Dolores Duran e Sueli Costa. Valeu, espero que vocês tenham gostado, porque eu adoro essa música. Beijão, até a próxima.